Raquel é professora titular de História Moderna e Contemporânea da UF, onde ela ingressou como professora em 1976. E a partir do seu ingresso no programa, como orientadora, ela formou toda uma geração que já eram ou viriam a ser professores da UF. Raquel, entre diversos temas, se transformou numa referência de estudos da história das mulheres e da história de gênero. Ela orientou, nessa longa trajetória dela, mais de uma centena de trabalhos. E o que mais me impressiona é o número de bolsas de iniciação científica que a Raquel orientou. Foram mais de 40, o que revela um investimento imenso da Raquel na formação de pesquisadores. A gente não pode esquecer o papel que ela teve na consolidação da área de História da América na UF. E ela também, em paralelo, tinha uma preocupação muito grande em discutir o ensino da história. Então, a trajetória da Raquel é motivo de muito orgulho para todos nós que tivemos o privilégio de conviver com ela esses anos todos, como alunos, como colegas e como companheiros do NUPEC, que foi o núcleo que ela criou em 92. E nós queremos fazer uma homenagem a essa pessoa, que é a nossa referência acadêmica, a nossa referência afetiva. Raquel, querida, você poderia começar, contando um pouquinho para a gente os caminhos entre a Rússia e o Brasil, Bahia e Rio de Janeiro, um pouco da sua história familiar? Vou ver o que eu me lembro. Meus pais eram da Mensarada, que é uma região entre a România e a Rússia. Mas eles se casaram em Salvador. Minha mãe veio com oito anos, ainda muito... Tanto que a imagem que eu tenho da minha mãe era de uma brasileira, que ela não tinha sotaque, não tinha nada. Meu pai veio depois, veio em 1930, e ele, segundo ele me contava, ele era de esquerda, teria tido notícia de instaurar a situação na Alemanha muito ruim, com a ascensão, uma onda fascista muito grande, e ele optou para vir para o Brasil. E foi morar na casa da mãe da minha mãe, que tinha uma pensão na ladeira da praça, e lá, pelo jeito, os dois acabaram se reconhecendo, porque eles já se conheciam, só que ela era garotinha, ele já devia ser um rapaz, e agora os dois eram adultos. E se casaram e ficaram em Salvador. Mas eu perdi minha mãe muito cedo. Eu tinha sete anos, vou dizer. E aí começaram os problemas. Depois aí meu pai resolveu se transferir para o Rio, o Rio significa Niterói. E cá estou eu. Eu cheguei nos anos 50. Fiz segundo grau, comecei na Bahia. Quando eu vim para Niterói, terminei no Trio Leite. E eu estudei no mesmo ginásio do Caetano, lá na Bahia. Eu me lembro que foi no mesmo colégio do Caetano, porque ele fez uma, tem uma música dele dedicada a Dona Candolina, que é uma professora de português, e foi professora dele também. Era o ginásio de Rio Vieira, lá em Nazaré. Eu, não sei se é porque minha mãe faleceu cedo, né? Eu fiquei com sete anos, e meu pai me estimulava as lides domésticas. Inclusive, ele era super protetor. Eu lembro até hoje que eu e minha irmã, a gente antes de ir para o colégio, ele que fazia o melhor para a gente. Entendeu? Ele achava que não tinha que aprender a fazer nada, que tinha que estudar. Estudar era importante. Uma pessoa que vem da Europa e que vem de uma família pobre, que era uma família de 12 ou 13 irmãos, essa possibilidade de trabalhar e de ter uma vida confortável a partir do campo profissional, para ele era muito importante. Ele não tinha filhos homens, então, nas mulheres, ele procurou estimular essa via. E uma coisa que pode parecer lugar comum, eu sempre me incomodou essa separação. Era muito na minha época, na nossa época. Nas festas, eu via as mulheres só conversando de casa, de criança, de trabalho doméstico, e os papos masculinos eram bem mais interessantes. Isso já era uma coisa que me incomodava, esse apartage entre mulheres e homens em termos das conversas. Agora, por que eu fui estudar mulheres? Não sei se foi por isso, sinceramente. Eu me lembro o que estava na época de escolher. Eu tive um orientador americano, o Stanley Hilton, ele trabalhava com Vargas, na época Vargas. E eu estava super dividida no que eu ia trabalhar com Vargas. E uma amiga minha que fazia o mestrado comigo, a Nair Klinger, ela disse, por que você não trabalha com as mulheres? Quer dizer, eu quero fazer aquela homenagem a ela. E aí, eu resolvi trabalhar com as mulheres. E na Biblioteca Nacional, tinha um funcionário que eu conversando com ele, e ele disse que você tem que procurar a doutora Berta Lutz. E eu trabalhava num colégio onde uma professora de inglês tinha sido companheira da Berta Lutz. E ela me deu todas as coordenadas para procurar a Berta Lutz. Eu trabalhei na casa dela, fiz o previsto com ela. Mas trabalhei muito, porque todo o acervo da Berta Lutz era muito centralizadora. E ela foi presidente durante toda a vida da Federação Brasileira, que não é o Mestre Menino. E tudo estava na casa dela. Agora está na Biblioteca Nacional. E eu fiquei trabalhando na casa dela. E daí, veio a dissertação de mestrado, que como eu já coloquei numa publicação, foi assim, uma coisa complicada. Porque ninguém trabalhava com mulheres, principalmente o mestrado da UFRE. Sei nem que mestrado, talvez na linha, na USP, não sei. Eu sou mais velha do que a Maria Odila. Eu acho que eu comecei a trabalhar antes dela. Então, não tinha base teórica nenhuma. Meu orientador não trabalhava com mulheres. Mas foi pioneira. Foi uma das pioneiras, né? Depois em que eu escrevendo, continuando a escrever, só me aberta, fui acrescentando outras coisas. Mas a dissertação foi complicada. Só situando no tempo, o seu doutorado na USP foi no início da década de 80? De 82 a 86. E o seu pós-doutorado em Paris 7 foi? 96 a 97. Mas entre uma coisa e outra, na própria UFRE, eu comecei com História Cultural. Nos primeiros cursos, tanto que você, eu acho que foi o meu primeiro curso. E os primeiros cursos foram História Cultural. Trabalhei com Thompson, D'Arton, isso tudo eu tinha visto no meu doutorado na USP, essa historiografia. E também em conversas com os colegas, com a possível me indicou o D'Arton. A questão das mulheres veio depois, quando já tinha, quando fui introduzindo aos poucos alguns textos sobre essas questões, e a partir daí fui me firmando nessa área. mas, de início, realmente foi História Cultural, eu trabalhei com Chartier. Mas o que eu queria chamar a atenção é que o impacto do seu livro, porque também, como o da Berta Lutz, o segundo livro também foi violento, para despertar discussões sobre a história, sobre a violência sobre as mulheres, quer dizer, na UFRE e fora dela. Inclusive, uma coisa que a Sueli sempre lembra, e que eu nem me lembrava mais, eu trabalho muito com a violência que as mulheres exercem também. Quer dizer, não coloco, eu procuro mostrar, quer dizer, eu estou discutindo muito, que essa coisa da submissão, essa coisa da facilidade, que anteriormente era muito colocada com relação às mulheres, e eu mostrava com relação às mulheres pobres, isso não era realidade, e mostrava situações em que elas exerciam violência. Com crianças, isso era muito comum, eu trabalhei com processo criminal, na época eu pesquisei no Arquivo Nacional, e esses, digamos, não sei se a palavra eu usava, estereótipos, cabem muito mal. É muito isso que eu discuto no livro. E, ao mesmo tempo, eu trabalho nisso dentro de uma perspectiva de Thompson, de, digamos assim, desses pobres atuando e mudando o cotidiano deles. Foi a contra-tese ao Bonifá Fausto, não foi? Ah, também, exatamente. Uma das coisas foi, que ele tem um livro sobre prisioneiros, e ele anotava uma ausência das mulheres na criminalidade, você torna visível essa presença. E, fora da UF, fora da UF, fala um pouquinho do seu retorno, não, da sua vivência lá na França, e depois, a repercussão desse seu pós-doutorado, a sua atuação. A formação de feitos, que a gente estava falando. É, no meu pós-doutorado, eu fui tirar supervisão, até de uma estrutura francesa, que é muito, eu acho ela muito estimuladora, que foi Némi Varricard. Mas lá eu conheci muita gente. Conheci a Michelle Perrot, que me acolheu muito bem na casa dela, a própria Françoise Debout, que era um pessoal que, até hoje, eles são as editoras da Clio, que é uma revista francesa, sobre a história das mulheres. Eu acabei publicando essa revista Clio, e, voltando ao Brasil, eu fui procurada pela Joana Pedro, que queria uma ligação com a Françoise Debout, e eu, então, fui portadora disso. E não apenas isso, como trouxe, né, a Sueli me ajudou muito. A Françoise Debout e a Gabriela Mourbe, tentamos, inclusive, um projeto comum, que acabou não acontecendo. E essa rede foi crescendo. Você vai ser uma das fundadoras da Rede de Justiça e Redefenda. Rede de Justiça e Ministra. Foi um grande semeio que você faz. Olha, não foi somente de mim iniciativa. Ainda no IPEC, a Sueli ia apresentar uma fala, porque ela queria a Neuma... Aguiar. Neuma Aguiar. Neuma Aguiar como interlocutora. Então, nós chamamos a Neuma Aguiar. Ela foi. Ela foi. Eu lembro disso. Ela foi. E, a partir daí, nós travamos esse contato com a Neuma, que estava disposta a... A criar rede. A criar rede. E aí, ela nos convidou. Incluiu, foi. Nos incluiu. No primeiro ponto da rede, eu participei, que foi em Belo Horizonte. Que foi em Belo Horizonte. E aí, a sugestão foi que a próxima rede fosse em Niterói. E esse evento em Niterói tomou, assim, um... A gente trouxe gente de todo o Brasil. Não trouxemos do exterior. Mas trouxemos de todo o Brasil. Isso deu muita visibilidade à UF e ao campo. E aí, essas redes foram, se... Digamos assim, se fortalecendo. Mas foi naquela cura da UF que você... Na cura da UF, nós, eu, você... Nós criamos, eu e Sueli, criamos o GT de gênero. A Sueli ficou encarregada do Rio de Janeiro e eu do GT Nacional. E aí, nós fomos fazendo encontros, né? Então, o pessoal da história foi se chegando, não só no Rio, como no Brasil inteiro. Bom, Raquel, então você acha que tem uma conexão entre os estudos das mulheres e o seu interesse pela história cultural e, por fim, a criação do NUPEC. Essas coisas foram um tanto simultâneas, né? A maioria de nós que integramos no NUPEC, desde o início, tinham sido seus alunos nesses cursos do final da década de... Oitenta. Oitenta. Esses cursos que você mencionou, de cultura e cotidiano. E nós estávamos absolutamente entusiasmados com essa virada historiográfica. Por que você lembra desse período que foi tão quente, né? Para todos nós que vivemos? Na verdade, o NUPEC surgiu das próprias turmas. Com as turmas que se decidiram, na medida que o curso ia terminando, o curso na pós, se decidiram a continuar com o espaço de discussão fora da... Da sala de aula. Da sala de aula. Então, eram antigos alunos, né? E, na verdade, essa questão de aluno e professor se intercambiavam. Nós éramos colegas também, né? Então, os primeiros foram Magali, Sueli, Fátima, foi importante, Fátima, Alvito. Alvito. É, e outros. É, professores que também não eram da casa ou que viriam a ser professores de outras universidades que eram seus orientandos, não é? Mas você criou o NUPEC num momento em que, numa reestruturação interna nossa, nós resolvemos criar laboratórios que não existiam fora o Labói. E você tomou uma iniciativa em relação à criação do NUPEC, né? É, ele já existia, inclusive, né? Existia como espaço informal. Mas como laboratório, não? Como laboratório, não. Foi a contribuição muito de nós que já vínhamos estar discutindo tudo isso informalmente e que assumimos, né? Quer dizer, não foi uma coisa só minha. Esse pessoal que me rodeava teve também iniciativa. Já eram professores também da POS, né? E contribuíram nessa consultação do grupo com um laboratório. Essa sua resposta, realmente, é muito... Típica. Típica sua, porque você é sempre generosa. Havia uma entrega das pessoas e eu achava aquilo ótimo, né? Discutindo essas novas questões. Era a gente que estava chegando, autores que estavam chegando no Brasil. O pessoal pegava inglês, pegava francês. Então, realmente, era um momento de... de grande enriquecimento. Eu acho que também me enriquecia com isso. Então, eu estava mergulhada naquele clima. E a gente tinha reuniões mensais, né? Era incrível, né? Era mensal, era a mãe, nem me lembro. Eu acho que no início tinha até quinzenal. Quinzenal, né? Era uma árvore... E a gente discutia textos. E a gente discutia textos. A gente tinha uma programação de estudo, né? É programação de estudo, né? É muito legal. Isso que ela cobra hoje. Eu acho que naquele tempo, no PEC, era uma âncora, né? Para essa geração que estava entrando. E a gente ainda estava por produzir as nossas teses de doutorado. E havia tão interesse. E eu lembro que a gente trazia, né? Antes da gente qualificar, a gente trazia o trabalho para ser discutido, para submeter ao grupo. A gente testava e, às vezes, mudava o curso mesmo, né? Do nosso trabalho em função do que a gente ouvia, do que a gente recebia. Então, foi um momento, eu acho que muito rico para toda uma geração. E para mim também. Eu agora estou pensando muito em trabalhar com essa questão. Quer dizer, eu fiz muitas entrevistas, né? E, de repente, caiu a ficha de trabalhar com biografia. Nós estamos associadas. Eu e a Soeli. E, nesse caminho da biografia, eu estou me aproximando muito de uma certa perspectiva de Foucault, que é uma coisa nova para mim. Então, essa coisa do sujeito, que é o nosso foco, eu estou impregnada disso e tentando ver sobre diferentes perspectivas. Uma delas... E aí eu estudo. Faço aquela coisa que não é muito canônica, né? De misturar uma abordagem de duas e outras. para recuperar as trajetórias e as redes de sociabilidade dessas feministas da década de... como ela se constrói. 70, né? 70, 80. 70. Exatamente. É uma nova fronteira que você está... É, estou tentando. Desbravando. 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 Eu queria... deixar aqui de... meu agradecimento e dizer que eu estou muito sensibilizada por essa tarde em que a gente teve essa troca, né? Tão significativa para mim. Né? É isso. Queríamos dizer uma forma de história. Viramos uma forma de história. Tórica. Eu conheci a Raquel em 1987 quando eu ingressei no programa do PPGH aqui de História Social no mestrado e ela foi uma das minhas primeiras professoras. E o que me encantou nela em princípio foi a simplicidade. Enorme simpatia aliada a uma grande erudição. Tenho a honra de dizer que foi a primeira orientanda de Raquel. Ninguém, nenhum aluno que fez curso com ela, mesmo que não seja orientando, ninguém passou imune a Raquel. Todo mundo mudou um pouco o enfoque da dissertação ou da tese, acrescentou um tema, um novo olhar. Todo mundo... Ela foi muito importante para todos nós. sempre tive um carinho por ela enorme. Foi uma das professoras que mais marcou a minha vida nessa casa. Eu hoje me pego em sala de aula falando muitas coisas que eu aprendi com ela. Eu acho que ela não tem noção dessa importância, sabe? Mas eu queria dizer isso para ela e dizer que ela vai comigo aqui sempre, o tempo inteiro, no meu coração. Beijo! Eu conheci a Raquel, eu era aluna do mestrado e nós tínhamos, eu e o Sidney, e o Chalube, ido ao tribunal do júri e descoberto um arquivo de processos. e ela queria pesquisar processos sobre mulher e como eu estava com dificuldade de achar o que ela queria no arquivo nacional. A Raquel estava sempre achando que ela não ia dar conta, não ia dar conta, não ia dar conta. Quando a gente assustou, ela tinha pesquisado meio arquivo. Uma das características da Raquel é que ela sempre abre caminhos, acredita nos outros e acolhe as pessoas. Eu acho que é um traço dela e eu acho que a prova disso é esse núcleo. É falar da Raquel, ou sobre a Raquel, é sempre algo emocionante, porque eu acho que a Raquel é uma pessoa muito querida, que tem uma integridade, uma interesa de caráter, uma ética profissional extraordinária, aliada a essa generosidade, a essa sensibilidade, essa capacidade de atrair, de juntar as pessoas, de sempre enxergar algo positivo no que você faz, então eu acho que a Raquel deixou para mim essa marca e deixa ainda atualmente esse saber e essa generosidade. Olha, é um grande prazer falar sobre a minha professora Raquel Soyer, que foi professora de História da América 2, 3 e 4 à noite. Olha, acho que ela me aguentou e muito, mas eu era um bom aluno e para mim foi um aprendizado. Eu sou muito grato por ter sido aluno dela e ela merece toda essa homenagem aqui no PEC e aqui também acho que é a área da História que está fazendo para ela. Eu fui aluna da professora Raquel também, né? E depois de ser aluna, eu fui bolsista da professora Raquel. Aí foi numa época que eu trabalhei mais próxima a ela. Aquele jeitinho dela, só ela tem. e uma capacidade de trabalho que é impressionante. Ela aparenta uma fragilidade que ela não tem. Ela é uma pessoa muito forte, mas muito forte. Assim. e eu acho que eu aprendi. É, eu atravessei com ela algumas pedacinhos da minha vida. Além do que, é uma pessoa doce, não é muito doce, boa e generosa. Então, maior prazer estar aqui. E eu e Raquel tivemos um longo período de trabalho juntos aqui na universidade desde os anos 70. E eu e Raquel, na realidade, estruturamos, não preciso dizer isso, né? Então, a área da História da América. A História da América estava muito defasada, programas ultrapassados, relativamente ultrapassados. Nós tomamos a, nós tomamos a iniciativa de fazer essa reforma, né? E chegamos mais adiante a dar curso juntos, sobre carnaval, sobre a festa e a história. E era muito divertido, né? Vocês fazem essa ideia. A Raquel é uma pessoa, assim, muito desligada, como todos sabem, né? E uma vez eu estava com ela no aeroporto e a esteira passava, passava, e a Raquel está telado, já era de madrugada, uma coisa desagradável. Aí eu falei assim, Raquel, a sua mala não vem? Ela falou, até agora não. aí eu disse, mas você, mais ou menos, sabe dizer como é que é essa mala? Qual é a cor dela? Por exemplo? Aí ela falou, eu acho que é preta. Aí eu fiquei muito desanimado, né? Então as perspectivas de sair dali ficaram muito comprometidas, né? E tem outras das que eu não vou contar aqui, mas ela que sabe quais são. Eu conheço a Raquel desde fim dos anos 70, quando eu era aluno de graduação. E ali, eu comecei a perceber a Raquel, assim, a motivação dela, né? Ela era aquela professora que entra e dá aula, né? A Raquel, cada aula é uma aula. A Raquel não tem embromeixa. O tempo passou, eu entrei aqui como professor, fui fazer o mestrado, como no mestrado aqui, não é? A gente tinha seis anos, e Raquel foi fazer o seu doutorado na USP. Bom, e eu tive uma dificuldade muito grande com o meu doutorado, com o mestrado, perdão, porque eu tinha ali um material muito rico, eram cartas que trabalhadores escreviam a Jouturio Vargas nos anos 30, nos anos 40, mas eu não tinha orientação. A coisa mudou quando a Raquel voltou do doutorado dela da USP. E aí ela assumiu a orientação do meu trabalho. Aí meu trabalho dá um salto. A contribuição dela foi me dar um arsenal teórico para entender aqui aquelas pessoas, ou seja, entender aquelas enunciações discursivas dos trabalhadores pelos seus próprios termos. Se eu tivesse que definir assim a marca da Raquel, a trajetória, dela, a conduta pessoal, profissional dela, eu usaria a palavra ética. Agora, a Raquel também tem as suas características, que a gente, às vezes, rir com a Raquel. Isso já aconteceu no meu departamento, um ponto foi exaustivamente discutido, debatido, longamente. Meia hora depois, ela pergunta, mas e aquele ponto? Eu queria retomar aquele ponto. Então, essas distrações da Raquel, assim, são algo absolutamente divertido que nós chamamos de Raquelasa. Eu queria deixar aqui para ela a despedida do dois alunos de graduação que foi, dois orientando, de mestrado que foi, e do amigo que sou e que você sempre. Então, fico um beijo para você, Raquel, e corta. É com muito prazer que eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre a Raquel, a quem eu conheço há muitos anos. nos conhecemos há exatamente 36 anos, em 1976, e o contexto foi o contexto de um concurso público, uma vaga para a área de história do Brasil. Eu me candidatei e a Raquel também. Éramos dois dos 21 candidatos. Enfim, entramos eu, que fui para a área de história do Brasil, a professora Raquel, que foi para a área de história da América, e o professor Afonso foi para a área de história contemporânea. Acho ela uma intelectual de mão cheia, e uma colega, como disse o Jorge, uma colega de uma ética e de uma integridade irreparáveis. Um beijo, Raquel, parabéns por tudo que você vem fazendo aqui no Departamento de História da UF, enfim, na área intelectual da produção do conhecimento da história. É isso. Bem, eu conheço a Raquel há muitos anos. Nós somos da mesma geração, mas tivemos trajetórias profissionais diferentes. Ela ingressou mais tarde com uma larga experiência na docência, onde ela realizou um trabalho importante no Rio, inclusive no laboratório de currículos. E eu fiz parte de sua banca no ingresso da UF e depois fiz parte da sua banca de doutorado. Mas a nossa amizade se consolidou nas lutas feministas, onde, nos anos da ditadura, a Raquel, naturalmente comigo e também com a Sueli, sempre foi uma voz muito firme no sentido de mostrar a especificidade das lutas das mulheres. Eu tive uma emoção enorme quando eu examinei a tese da Raquel. Ela produziu ali um conhecimento que é um marco historográfico nos estudos de gênero no Brasil. Primeiro, aquela coisa de pensar a mulher no Brasil, mas dentro de uma perspectiva de classe. Tem a violência do sistema, são as relações de classe que vitimizam a mulher e se superpõe a essas relações o machismo. Mas a mulher reage e reage de várias maneiras, porque ela é chefe de família, ela sustenta o seu trabalho. Então, quando ela não tem mais argumentos, ela pega o ferro de gomar, ela pega a tábua de ferrar a roupa e quebra na cabeça da gente. E, para terminar, eu tenho um episódio ótimo com a Raquel. Uma vez, eu estava vivenciando alguma coisa da minha vida que iria virar a minha vida de cabeça para baixo e eu tinha acabado de me dar alta da minha psicanálise e aí eu fui ao meu psicanalista e ele, que só tirava férias em fevereiro, estava de férias. A primeira pessoa que eu encontrei foi a Raquel. Aí ela me indicou o psicanalista, me deu o telefone do psicanalista dela, que era o Chebab. Então, eu achei aquilo maravilhoso, porque quem fazia psicanalista naquela época, que era ortodoxa, anturona, etc., sabe que você dá o psicanalista para alguém, o seu psicanalista para alguém, é uma coisa que você está dando para uma irmã. E, depois que eu estive lá, nós viajamos logo depois e eu, então, no aeroporto, quando chegou, eu contei para ela tudo que eu estava vivendo naquele momento e a coisa era de tal onda que nós perdemos o avião, remarcamos, né, e ela sabia ouvir também que nós perdemos o avião de novo, perdemos duas vezes. mas o bom da Raquel é que ela é uma amiga que sabe estar presente quando a gente precisa dela e eu espero, né, estar presente quando a Raquel precisar de mim. Um beijo, Raquel. Bom, então, Raquel. A Raquel foi minha professora, foi minha professora no mestrado, que foi através da Raquel que eu tive minhas primeiras leituras sobre a história antropológica, a antropologia histórica. Eu conheci autores como Thompson, Ginsburg, Natalie Davis, enfim, toda essa bibliografia tão importante para os meus trabalhos, que é importante para mim até hoje, me foi apresentada por Raquel. Ela é uma grande entusiasta do que ela faz, dos temas que ela discute, muito incentivadora, muito amiga dos alunos e depois daqui na UF, no PEC, né, desde que eu ingressei a Raquel, a dor entusiasta, enfim, grande líder nossa no NUPEC, uma grande pessoa, uma grande amiga, carinhosíssima. Raquel, querida, um grande beijo para você. Vai sair com sotaque, mas eu achei que era importante a gente fazer uma homenagem a Raquel por ser a fundadora do NUPEC, porque eu acho que ela tem também uma forma de receber as pessoas que fomos incorporados no NUPEC posteriormente e até as pessoas mais recentes como Elissa, Larissa e eu. Então, um grande abraço para a Raquel. Eu queria mandar um beijo e desejar sinceramente que ela continue sempre auxiliando com a generosidade às gerações seguintes. Beijo! Eu imagino que no NUPEC muita gente tenha já falado da Raquel, e é óbvio que a importância dela no NUPEC é absoluta e total. Mas, tem um episódio que eu acho que ela sabe, isso já faz muito tempo antes da seleção da pós-graduação ser dividida em setores temáticos, ou seja, história antiga e medieval, história moderna, história contemporânea. Eu era novata na pós e participei de uma banca para o doutorado. E a Raquel era a presidente da nossa banca. Ela tinha um projeto de tudo que era, uns mais teóricos e de tudo que era tema. E a Raquel presidindo aquela banca, a argúcia, a erudição e, principalmente, a generosidade intelectual com as quais a Raquel lidava com aqueles projetos e lidava com todos nós. E aí, é uma palavra que vem, que eu gosto, que vem um pouco da minha especialidade. Ela realmente reinou soberanamente porque ela tinha sempre uma palavra para cada um daqueles projetos. Eu acho que a Raquel, embora eu nunca tenha sido aluna da Raquel, eu nunca fui aluna em sala de aula da Raquel, mas a Raquel foi uma grande mestra na minha vida para aquilo que eu decidi ser o que eu sou na nossa profissão. Eu estou muito emocionada acompanhando esses depoimentos todos nessa tarde aqui na UF, na sala do NUPEC, na sua casa, Raquel. E eu estou muito feliz porque eu estou vendo que todas essas características, esses traços levantados por todos coincidem. A sua excelência acadêmica, a sua generosidade, a sua delicadeza, a sua integridade. Então, a gente queria muito, Raquel, com esse vídeo, te dizer o quanto que nós somos todos muito reconhecidos a você, por tudo que você nos deu ao longo de todas essas décadas, essa sua vida aqui na UF. E a gente queria que você nunca duvidasse, que você nunca esquecesse o quanto você é amada, amada por todos nós. Um grande beijo. Estamos aqui, eu e Marta, eu até fiquei, estamos voltando da brasa. Diz que é Nova Iorque. É, em Nova Iorque. Então, por isso, nós não pudemos gravar para você no dia que todo mundo fez a gravação. Na brasa, eu fiz um discurso em nome da UF, homenageando o Richard Graham, que foi professor nosso lá na criação do programa de pós-graduação. E eu citei que ele esteve na sua banca, a sua segunda dissertação do programa, o seu pioneirismo nos estudos feministas, com a dissertação sobre a Berta Lutz, e que depois você se tornou a sua professora titular, fundadora do no PEC, que agora está fazendo 20 anos. Bom, e eu também queria dizer que você foi minha professora, querida, eu e Marta estudamos juntos para um concurso de História da América. Em 82? Nós conseguimos preparar 8 pontos dos 10, e entre os que nós não preparamos estava a Revolução Mexicana. Mas falei, não, mas se cair a Revolução Mexicana, eu tenho meu caderno da Raquel, eu tenho uma hora antes para ler o caderno da Raquel e eu vou fazer. E caiu a Revolução Mexicana, eu li o seu caderno, passei, não fiquei em primeiro lugar, tanto que eu entrei depois, na História do Brasil, mas passei e graças ao caderno da Raquel que era assim, tudo de bom. Pois é, então agora eu começo daí, e a Jair parou, porque eu não passei, porque eu não tinha sido sua aluna na graduação, então eu não sabia nada de Revolução Mexicana, pior é que isso vai a público, mas paciência, memória se tem mesmo, né? Eu te conheci, eu fazendo mestrado, você fazendo doutorado, com Sidney Glades, nós fizemos um grupo ótimo, eu me lembro como se fosse hoje, não exatamente hoje, já tem algum tempo, mas a gente almoçando no Tio Cotó, eu, você e Magali vou tirar o óculos, agora, e antes do NUPEC realmente existir, a gente sonhando em fazer um núcleo de estudos culturais, o NUPEC é um grupo que se constrói, a partir do início dos anos 90, sobre a liderança, a cabeça de Raquel, o NUPEC sempre agregou muitas pessoas, acho que isso é muito você, Raquel, já houve gente que chamou o NUPEC de um saco de gatos, mas eu acho que não era uma crítica, porque nós conseguimos conviver com diversas tendências na história cultural e diversas tendências até na história política e a relação da história cultural com a história política que foi um super desafio, todo ano, ou de dois em dois anos, o que pode nos unir nos próximos dois anos? Eu e Regina definimos uma frase que a gente joga um conceito na frente e corre atrás, mas eu brincava com essa história do saco de gatos e eu dizia que nós não éramos um saco de gatos, nós éramos um saco de gatas, porque houve sempre um predomínio muito grande de mulheres e mulheres maravilhosas nesse NUPEC. Acho que Raquel também foi uma referência em história da cultura popular, é um dos primeiros trabalhos de historiadores sobre a história do samba e a história das escolas de samba. Isso, para mim, também é um ponto altíssimo na sua trajetória e no seu trabalho e, portanto, eu muito aprendi por aí. Até hoje, grande parte do que eu fui, do que eu sou, aprendi muito com você. Super obrigada. E eu queria falar aqui de um dos traços que, para mim, é um dos traços muito marcantes da trajetória do NUPEC, que é o acolhimento que o NUPEC deu a jovens pesquisadores. Eu acho que é um traço muito marcado mesmo pela imensa generosidade intelectual da Raquel. Estar aqui na coordenação do NUPEC foi uma sorte mesmo por poder aprender mais com esse exemplo tão admirável que é o exemplo acadêmico, intelectual e pessoal mesmo da Raquel. Acho que a gente pode simbolizar o NUPEC por duas características que são importantíssimas em Raquel, que é a capacidade que a Raquel tem de identificar o novo e, ao mesmo tempo, unir essa novidade às referências teóricas, às referências históricas. Para finalizar, acho que eu não posso deixar de dizer a Raquel a importância que ela tem para mim como pessoa. Bem, eu quero render aqui a minha homenagem à professora, deixar registrado a minha gratidão pela interlocução realizada ao longo desse tempo e, sobretudo, registrar a minha admiração. Raquel, um super abraço e obrigada por tudo. Eu conheci a Raquel há muitos anos atrás, quando eu ainda estava no curso de graduação. Ela foi minha professora de História da América, uma professora maravilhosa e quero agradecer muito, dizer que eu sinto muito orgulho de ter a Raquel como uma parceira, como uma interlocutora por esses caminhos da história e de tê-la até hoje como uma amiga maravilhosa, uma amiga para todas as pessoas. Encontro de vida, primeiro encontro intelectual, depois o encontro de vida. É uma das pessoas mais íntegras que eu já encontrei na vida, mais sérias do ponto de vista acadêmico. Me ensinou a pensar na microhistória e tudo o que eu tenho que dizer é que foi uma estrada assim, percorrida com muito tecido, com muito prazer. Eu não teria mais nada para dizer além do que essa grandiosidade que foi na minha vida encontrar a Raquel pelo caminho, né? Meu beijo no coração para ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.